Se você disser Que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento diante de música Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bossa nova Isso é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha oliflex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá Falar assim, meu amor Este é o maior que você pode encontrar Você com a sua música Esqueceu o principal Que no peito dos desafinados Fundo do peito bate calado Peito dos desafinados Também bate um coração Que no peito dos desafinados O que você não sabe nem sequer presente O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados É que os desafinados também têm um coração Que no peito dos desafinados Fotografei você na minha oliflex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá Só não poderá Falar assim Do meu amor Este é o maior que você pode encontrar Você com a sua música Esqueceu o principal Que no peito dos desafinados Fundo do peito bate calado O peito dos desafinados Também bate um coração O peito dos desafinados Tchau, tchau.